Essa é daquelas sobremesas que dá vontade de comer tudo. É incrivelmente deliciosa. Vamos começar adicionando 60 gramas de gelatina de maracujá em pó. Também precisaremos de 250 mililitros de água quente. Agora vamos misturar bem até que a gelatina em pó que adicionamos se dissolva completamente na água quente. Não se esqueça de me dizer de qual cidade ou país você está assistindo para que eu possa te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Essa sobremesa é perfeita para quando você não tem muito tempo para fazer uma receita muito elaborada. Mas ainda assim quero uma sobremesa deliciosa. Depois que misturar bem, vamos adicionar um dos ingredientes principais, que é o leite condensado. Para essa receita, precisaremos de 395 gramas de leite condensado. Esse é um dos ingredientes principais para quando você quer fazer uma sobremesa super cremosa e cheio de sabor. Avalie essa receita de 0 a 10, assim eu consigo saber se você está gostando dessa receita. Depois que misturar bem, vou adicionar 400 gramas de creme de leite. Esse ingrediente é perfeito para quando você quer fazer uma sobremesa leve e suave. Me diga quais receitas você costuma a usar esse ingrediente. Eu geralmente uso nas sobremesas que eu faço. Tenha certeza que todos os ingredientes estão bem misturados. Por último, vamos adicionar um pouco de raspas de chocolate. Você também pode adicionar outros ingredientes nessa receita. Assim deixará ainda mais deliciosa. O abraço de hoje vai para Rafael, de Bahia, e outro abraço para Rosana, de Alemanha. Obrigado por assistir e compartilhar nossas receitas incríveis. Depois de misturar bem, é só despejar toda a mistura dentro de uma forma previamente untada com óleo. Agora eu sempre faço sobremesa de maracujá desse jeito, pois é muito fácil de fazer e tem um sabor incrível. Levaremos na geladeira por 4 horas. Para finalizar, vou adicionar um pouco de raspas de chocolate em cima. E a nossa receita estará pronta. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e família. Assim mais pessoas irão conhecer essa receita maravilhosa. E também de compartilhar com seus amigos e família, tenho certeza que vão te agradecer por ter compartilhado a receita. Espero que tenha gostado dessa sobremesa deliciosa. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima! E até a próxima!